Fala pessoal, beleza? Vou ajudar pra vocês aqui mais um desbloqueio de conta Google do A71, beleza? O método vai funcionar pra qualquer outro A70, como A70 mesmo, A72, enfim galera. É o mesmo método pra A10, A20, A30, A50, A22, M22, cara, quase todos os aparelhos de Samsung, mas enfim. A71 é um aparelho que eu tô fazendo desbloqueio aqui. Inclusive galera, tem dois métodos. Um eu já fiz, já tem aqui no canal, eu vou tá deixando na descrição caso você precise. É um outro método sem computador. Esse aqui, a gente vai precisar do computador. Ele é o método mais fácil que tem, certo? Mas se por algum motivo você não conseguir fazer, ou caso você não tenha um computador, por exemplo, tenta o do link da descrição que você vai conseguir, beleza? É o mesmo pra A70, A20, beleza pessoal? Então tem mais essa alternativa. Esse aqui é o mais fácil, então tentem fazer esse, porque esse é o mais fácil. Bom galera, vocês podem ver que ele tá bloqueado aqui na conta Google, certo? Não avança, que acontece quando a gente formata o aparelho e não lembra mais a senha do e-mail. Detalhe importante, não faça com ele descarregado, eu tô fazendo com ele descarregado. Mas não recomendo fazer com ele descarregado. Formatem o aparelho antes de fazer, certo? O procedimento. E é isso. Galera, com ele aqui a gente já vai fazer o seguinte. A gente já vai pro computador, beleza? Já vou explicar. Antes a gente vem aqui em emergência, certo? Asterisco, jogo da velha. Zero, asterisco, jogo da velha. Beleza, galera? Entrou nessa tela aqui, é o modo teste. Beleza? Deixa ele aqui. Lá no computador, pessoal, a gente vai precisar de um programinha. Eu vou tá deixando aí no comentário fixado esse programa, beleza? Vocês vão descer aqui pra poder fazer o download. Vocês clicam aqui no botão de download. Vai aguardar esses segundos aqui, certo pessoal? Você aguarda esses segundos aqui. Detalhe importante, tem que desabilitar o antivírus. Não é um arquivo malicioso, galera, mas esse tipo de arquivo sempre detecta. O antivírus sempre detecta, beleza? Então, desabilita o antivírus. Quando você finalizar o procedimento, pessoal, apaga o arquivo e ativa o antivírus. Volta a ativar o antivírus. Acabei mexendo em nada a ver aqui, mas enfim. E clica aqui no botão de download, beleza? Se aparecer alguma outra propaganda, no xzinho aqui vocês vão fechar, caso apareça, beleza? E é isso. Clica aqui no botão de download e você vai pro Mediafire e baixa. Eu não vou baixar porque eu já tenho ele baixado, certo? A internet parece que caiu, enfim, não sei. Vocês vão pro Mediafire e baixar, beleza? E o arquivo vai vir assim, compactado. Vocês vão descompactar, beleza? Eu já descompactei esse arquivo aqui pra gente não perder tempo, certo? A gente vai abrir aqui a pasta e o arquivo que a gente vai baixar e abrir é esse aqui, ó. Dá dois cliques. E galera, nessa parte aqui a gente vai plugar o telefone no computador, beleza? Tá aqui o telefone, na mesma tela que a gente parou. Vou plugar aqui o cabo USB. Lá no computador a gente vai clicar nessa barrinha aqui pra conectar, beleza? Ó, não conectou. Lá embaixo ele deu... Deixa eu... Reconecta aqui o cabo. Bom, galera. Vocês vão clicar lá na barrinha, beleza? Agora já conectou. Qualquer dúvida, galera, instala os driver. Depois que instala os driver, reinicia o computador. E confere o cabo USB, beleza? O cabo às vezes é... Né? Enfim. Telefone conectado no computador. A gente vai clicar em ROM. Dá um OK. A gente... Clica aqui pra não apagar a tela. Vou dar um OK mais uma vez. E agora, galera, a gente vai ativar aqui o... Ele vai dar um comando lá. Ele vai começar a abrir... Ele vai abrir o CMD. Beleza? O comando lá. E ele vai pedir pra gente ativar algo aqui no telefone. Onde vamos só aguardar. Aguardando o dispositivo. Não conectou. Vou desconectar e conectar novamente. Eu vou fechar e clicar em ROM novamente. Beleza? O celular tá conectado. Não tem segredo, galera. Não tem segredo. Aqui é porque... Tive que só desconectar e conectar. Não sei por que que deu isso. Talvez seja o cabo. Mas agora já foi. Tá vendo? Marca essa caixinha aqui. Permitir. E lá no computador ele vai fazer tudo agora, galera. A gente não vai precisar fazer mais nada no aparelho. Certo? Nada, nada. Só aguarda ele reiniciar. Certo? Vou acelerar o vídeo enquanto ele reinicia aí. E é só aguardar. Não precisa permitir nem nada. Só aguarda. Pronto, galera. Iniciou. Ele não demora muito pra iniciar não, beleza? Ele demora o tempo normal de iniciar um aparelho. Só acelerar aí pra não ficar muito longo. Fecha. Pode fechar tudo. Clica qualquer tecla ou fecha, tanto faz. Pode fechar tudo no computador. Se quiser apagar a pasta lá, o arquivo do computador. Vocês apaguem. Habilita o antivírus. Enfim. Quase o que vocês quiserem agora lá. O programa pode apagar caso queiram. Agora faz o seguinte, galera. Configurações e redefinimento padrão de fábrica. Gerenciamento geral. Galera, quem puder se inscrever, beleza? Se inscreve porque vai me ajudar muito. Espero muito ter ajudado vocês aqui nesse vídeo, certo? Se você é técnico, ganhou dinheiro com a minha ajuda. Pô, que bom. Muito legal. E você não é técnico. Muitas vezes deixou de levar em um técnico. Deixou de gastar dinheiro. Então, cara, é uma ajuda muito bem-vinda. Quem puder me ajudar se inscrevendo, não. Não. É uma ajuda muito bem-vinda, certo? Se inscreve e comenta porque vai me ajudar muito. Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima, caso precisem. Falou. Tchau, tchau.